E aí galera, boa noite, loja de hoje, vamos ver o que vai vir, lembrando que amanhã tem atualização, então vídeo logo cedo no canal E eu falando que a skin do Clube Fortnite ia ser entregue ontem, eu tava esquecendo, é hoje, hoje, assim que a loja virar agora a skin do Clube Fortnite vai ser entregue, tá bom? Se você for comprar qualquer coisa e quiser me apoiar, só usar o código CRITICAL, bora lá, vamos ver o que vai vir nessa loja, por favor, vem mais trem de Halloween, vem mais trem É lógico que é não, gente, aí obrigado senhor, bora, ó, então a gente tem o pacotão Esquadrão de Aluguel com a Sirene e o Lobo Aqui a gente tem o Jones Naufrago, Peixoto de Batalha, isso que é legal Aqui também E isso aqui também Ok, a gente tem Evil Dead, Adão Negro, Rick and Morty tá aqui As skins de heróis zumbi continuam na loja, tá saindo um cachorro aí, né? Essas aqui do Conceito Royal, beleza, já estavam aqui, isso aqui também, será que não vem mais nada, cara? Lembrando que amanhã na atualização é bem provável que venha mais itens de Halloween, tá bom? Esses itens aqui, aqui também já estava, já mostrei pra vocês, tudo aqui de Halloween, cara, será que não vem mais nada de novo? Também não Jogadores, esse aqui já estava É, pelo jeito não vem mais nada de novo de Halloween Mas calma, porque amanhã provavelmente vai ter um vazamento de mais skins de Halloween, tá bom? E eu tô acreditando muito em Stranger Things, não queria falar Mas eu tô acreditando muito em Stranger Things Então hoje vai ser entregue, já mostrei pra vocês ontem O clube forte, inclusive, acabei de ser entregue Vou fazer um vídeo pra vocês no canal, tá bom? Tá aqui o Tintangador Foi entregue hoje Eu mostrei tudo pra vocês ontem, né? Mochila E picareta Beleza? Então tá aqui resgatado Destaque da loja de hoje, então Vai pro Tintangador Não veio mais nada de Halloween, tá bom? Deixa o seu like, se for comprar qualquer coisa E quiser me apoiar Código Critical Tchau